Estamos no sul do Portugal, no Algarve, o paraíso das praias portuguesas, onde o selvagem atlântico choca contra os penhascos recortados do litoral alentejano. A nossa volta decorrem passarelas e mirantes com vistas ao mar e que levam a casinhas caiadas de branco e praias quase desertas. Hoje, passamos o dia na Costa Vicentina, esse desconhecido paraíso português adorado pelos surfistas. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina ocupam parte da região do Algarve e, mais para o norte, parte da região do Alentejo. Ele começa exatamente nesta praia, que se chama Burgal, e vai até São Torpes, no fim do Algarve. Seguindo em sentido norte, entre o Algarve e o Alentejo, bem aí na divisa está uma das praias mais famosas da região, a de Odesseixe, que divide-se entre o mar e o rio. Outras praias famosas aí na região são a Monte Clérigo e a Praia do Amado. Todas são idílicas e não aptas para os friorentos. A água, apesar dos 17 graus, é bem fria. Olha que linda essa vista aqui do mar. Uma ótima dica é combinar esse passeio com a cidade de Sagres, Vila do Bispo e o Cabo de São Vicente. Nesse dia, especificamente, nós visitamos essa praia, que é a Praia do Amado. Tem um pessoal tendo aula de surf lá embaixo. Ao longo da estrada, até chegar aqui, a gente viu várias escolinhas de surf. Em Sagres também tem muita escola de surf. Inclusive, no Get Your Guide, tem aulas de surf que você compra. Se você quiser se planejar antes de chegar aqui, você já compra, escolhe a praia que você quer fazer aula de surf e vem fazer. Olha que bonito! E a terra aqui, dá pra notar que ela é um pouco mais vermelha e úmida, porque... Não sei se dá pra ver no vídeo, tem bastante vegetação verdinha. Nas outras praias não tem, não tinha. Tem a escada, pra descer pra essa parte da praia, que é bem tranquila, que ela é mais selvagem, mais quente. E se você passa pro outro lado da praia, que eu já vou mostrar, aí você tem os serviços. Você tem restaurantes, tem aluguel de cadeira e tal. Agora vamos ver a vista daqui de cima. A Praia do Amado, ela atravessa três vales. Então dá pra notar que do lado norte, as pedras são mais avermelhadas e no lado sul, mais acinzentadas. Olha pra esse outro lado da praia. Daí aqui você tem o guarda-sol, daqui você tem o serviço de guarda-sol que você aluga. E tem aluguel de prancha também, de surf, de surf. Aqui é o pessoal que fica por livre. E aqui atrás você tem tipo um restaurante. E aqui uns quiosquinhos e uma área de piquenique. A Praia do Amado, ela fica na região de Carrapateira, na costa vicentina. Outra vantagem dessa praia é a rede de passarelas, que ela tem que conduz a diferentes pontos da areia e a mirantes sobre a praia. Em sentido norte, você chega na Praia de Bordeira, que é de Kitesã. A Praia do Amado é a meca dos surfistas. A gente tá aqui nesse bar da praia, tem café da manhã aqui, aqui tem um barzinho que vende cidra, vários drinks que tem aqui. Caipirinha, caipirosca, mojito, etc. E tem vista pro mar. E ali em cima tem uma escola. Você pode ir marcar a aula de surf, alugar equipamento. Aqui do lado do bar também tem lugar pra alugar neopreno, prancha, etc. É uma praia bastante famosa, tem vários eventos internacionais aqui. Ela é bastante frequentada, mas ao mesmo tempo bem tranquila. Tem bastante espaço pra todo mundo. A gente tá em autoestação, em agosto. E agora a gente tá indo almoçar num lugar que foi super recomendado, o sítio do forno. Que é bem aqui do ladinho dessa praia. Já o ambiente é lindo. É tipo na ponta do penhasco, com vista pra Praia do Amado e pras colinas da região. Olha a vista da nossa mesa. Dá pra ver toda a orla da Costa Vicentina. Azeitona com alho, queijo de vaca e ovelha curado. Isso, manteiga. E isso aqui que é uma delícia, que é patê de sardinha. Eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. É muito bom. Vende no mercado, dá pra levar pra casa. Esse vinho Chaminé é uma excelente indicação de um vinho bom e barato. Ele tem tanto tinto quanto brilho. 26% alto esse vinho. O vizinho tá muito melhor, né? Tata plana de polvo. Vê uns camarões também. E batata doce. Doce. Ovo. Camarões. E vem amêijuas, né? Que só tem aqui em Portugal. E na Espanha também, né? Que são as alimentos assim. Ah, é. Então agora a gente vai subir aqui nesse mirante, bem do lado do restaurante, pra ter uma vista assim da costa. E aí Vale muito a pena Reservar um dia da viagem Aqui no Algarve Para conhecer a Costa Vicentina Pelo menos uma das suas praias São várias praias É uma paisagem diferente Tem muito menos turistas Bem mais gente local E muito legal Vale a pena É muito bonito aqui Tchau 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 Que vocês tenham gostado Que tenham aprendido algo novo Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like E de compartilhar o vídeo Tchau E até a próxima Aquele outro bosta Com o Chico Arco Simone Galbosta É assim Roubamos Ela está mandando ouvir na rima Por quê? Passando em Sagres Ela é um pouquinho Acho que mais pra cima Tem um Lidia ali Não tem um menino Sei lá Ela é uma cara Mas é Diferente Mas é diferente Não é uma bola Tem? Os comandos eram do outro lado Da rodovia Não Sei não Eu trouxe essa bola Pra ir no Lidia Pra quê?